Olá pessoal, eu recebi uma visita de um paciente chamado Thiago Campos. Ele escreveu um livro chamado 5 secretos de boa agua. De uma agua antioxidante. Eu nunca ouvi falar que existe uma agua oxidante. O que ele escreveu dentro desse livro? Então, ele fala que são 5 características de boa agua. Primeiro, a agua boa é a pureza. A agua tem que ser pura. Não pode ter sujeira. Isso é o primeiro. O segundo, a agua pura, a agua boa é leve. Quando molécula de agua, quando torneia, ele fica formado um cluster. Cluster é uns 15, 16 moléculas de agua junto. Quando a agua fica leve, normalmente fica com 5 ou 6 moléculas. Então, já parece fácil de ingerir. O cluster de agua fica menor. Então, quando a agua é leve, é nesse sentido. Então, a agua tem que ser pureza, tem que ser leve e tem que ser alcalina. Alcalina. Água alcalina é aquela agua que tem pH alcalino. Sempre que a gente fala. Porque quando você tem agua ácida, tem menos oxigênio. Água alcalina tem mais oxigênio. O nosso sangue é alcalina. O nosso sangue é pH 7.4. Então, quando você ingerir muita agua ácida, o seu sangue provavelmente fica mais ácido. Por quê? Porque o estômago não precisa produzir tanta acidez. Quando você toma agua alcalina, o estômago precisa produzir mais ácido clórico. Essa produção é através do sódio, clórico de sódio, clórico de potássio... E CO2 com agua. Então, nessa produção, a equação do outro lado, sai bicarbonato de sódio. É como se fosse que o seu estômago ficou mais ácido para combater essa alcalina, e o sangue ficou com bicarbonato. Sempre o nosso organismo produz em par. Você produz acidez no estômago, produz alcalinidade no sangue. Então, a agua alcalina faz o seu sangue mais alcalino. E quando você sente estresse, inchado, inflamação, doença... O homem fica ácido, essa acidez. Alcalina é relaxar, é saúde, é oxigênio. Então, sempre sadia quer dizer alcalina. Então, o sangue não fica sempre. O sangue fica 7.4, um pouquinho para menos, um pouquinho mais. O organismo tenta sempre nivelar nesse nível. Mas, quando você toma agua alcalina, você favorece a saúde. Você ajuda a se reajuste mais fácil. Então, praticamente tira o estresse, é uma acidez. Você toma agua alcalina, você tira essa acidez. Vai para a urina. Se você não toma essa agua alcalina, você limpa menos essa acidez. Isso é mais simples. Então, a outra, a agua é pureza, leveza e alcalina, e tem mais condutividade elétrica. Isso depende muito dos íons. Então, a agua tem mais íons de sódio, de potássio, de cobre, de zinco, para conduzir a eletricidade. Então, o nosso cérebro, 90% é agua. Não é? A sinapse de nervoso, às vezes precisa dessa agua. Então, quando você tem mais agua com a condutividade mais alta, você pensa mais rápido. A sua arte mais alta, você se sente mais jovem. Quando fica velho, ou a agua ruim, você se sente mais lento. Então, é simples. Não é? A ultima é a agua antioxidante. Isso você nunca ouviu falar. Ele explica o seguinte, que existe oxidação, todo estresse tem estresse oxidativo, tem radicais livres. Que radicais livres? São oxigênios que perdem um eletron. É como se fosse aquele casal solteiro, oxigênio não casado. Quando o oxigênio não casado, ele ataca as células, tenta casar. Ele arromba os íons das células. Então, isso causa dano nas células. Quando você toma essa agua, que tem mais íons, que tem mais minerais, ele combate essa oxidação. Ele combate radicals livres. Então, esse tipo de agua que tem mais minerais, vira antioxidante. O antioxidante previne doenças, aumenta a imunidade e prolonga a vida. É como se você esta tomando vitamina C e vitamina E. É antioxidante. Então, essa agua tem essa capacidade. Agora você me pergunta, onde esta essa agua? Normalmente essa agua, agua de pilar, agua de minoba, a gente consegue ver agua boa, pH em cima dos 7, 8, 9... A gente consegue descobrir essa agua. Mas, com o tempo de chuva ácida... Com os rios fluidos, com a nossa própria urina, a agua fica cada vez mais ácida. Então, a gente vê que muitos que você compra agua mineral... O pH já esta com 6, já esta ácida. Não é mais alcalina. Você vai a um lugar verde, tipo Mato Grosso, Mato Grosso do Sul... São José Rebreu... Onde tem vulcões, a agua ainda é alcalina. Ainda é boa. Porque aquela agua do mar sobe todas aquelas montanhas... E nasce na fonte... Já passou muitos minerais. Então, sempre eu penso, por que a gente não faz uma mineralização? Não é? Você inventa uma coisa para fazer um mineral. O Diago é um engenheiro, ele inventou essa agua, chama Jimmy. Jimmy é um disco. É um disco de minerais. Olha... Veio Roberto. É um disco pequenininho, é um mineral. Esse produto é como se fosse cristais. Sabe, Pedro? Quando você fica na chapada diamantina, perto da Bahia, aquela chapada... A agua é muito cristalina, a gente fala. A agua é muito mineral. Mineral, porque tem muitos cristais. O cristal purifica a agua. Então, ele faz uma mistura de cristais. Como se fosse que você faz uma cristal moída e faz um disco. Compartou um disco. Ele é puloso. Então, a agua entra, ele filtra a agua. E o que ele faz? Ele consegue fazer agua alcalina. E em qualquer agua que você coloca, qualquer pH. Você pode colocar no filtro. Eu fiquei muito feliz de experimentar isso aqui. Você pode colocar no filtro, pode colocar na garrafa... Pode colocar na agua mineral dentro dessa aqui. Dependendo do pH, ele demora um pouquinho, ou mais ou menos... Para fazer efeito. Então, em cada disco, ele demora 6 meses de uso. Então, ele demora muito tempo. Você pode colocar 6 litros por dia. Ele demora 6 meses. Ele pode ficar 6 meses. O procedimento é o seguinte, você pode... Primeiro você ferver, com a agua fervendo... Coloca 15 segundos. Ferve a agua para... Primeiro ativar. Depois você sempre coloca... Eu tenho uma garrafa. Você coloca dentro da garrafa. E as vezes ele sai aquelas... Sempre saem as bolinhas do ar. Porque ele esta funcionando. Isso aqui eu já ativei. Essa agua eu já demorei, coloquei meia hora. Meia hora depois você já pode tomar. A agua já é alcalina, não é? A agua é muito boa. Então, como se você esta tomando agua alcalina. Esse disco veio nessa embalagem. É 24g de disco mineralizador. Chama Jimmy Disco Mineralizador. Olha isso aqui. Já passou a prova do Inmetro. Não é? E você pode comprar... Deixa eu ver. Onde que é o site? Não é? Esses cristais... Você vai no Jimmy, não é? Tem um site dele. Deixa eu ver aqui. Você procura agua, Jimmy, tudo junto. É um site. Está no Facebook, está no Instagram. Aguadimi. Acho que esta mais fácil ver por aqui. Jimmy é D I M I. Aguadimi. Tudo junto. Então, você vai no Facebook, no Instagram. Aguadimi. Procura Aguadimi. E você acha isso. Explica os funcionamentos. Ele tem um livro. Você compra esse livro para você entender melhor. Porque são pesquisados e são autorizados pela pesquisa. Pelo Inmetro. Então... Eu experimentei. Ganhei essa mostra para mostrar para vocês. Olha. Está saindo do bolha aqui. Está cheio de ar. Está saindo do ar. Porque está funcionando. Está saindo do bolha aqui. Está saindo do bolha aqui. E você simplesmente pode tomar... Você pode colocar em uma garrafa de 20 litros. Isso pode durar 6 meses. Então... Você procura, compra e experimenta. Olha. Aqui está saindo bolha. Consegue ver? Quando estou aproximando, ele fica mais escuro. Eu estou vendo bolhas. Será que a imagem do vídeo consegue ver as bolhas? Você vê as bolhas. Ok? Então, é isso. Eu fiquei muito feliz sabendo que existem muitos equipamentos nos Estados Unidos. Mas, no Brasil, acho que é esse... Eu não conheço outro ainda. Mas... Esse Jimmy. Água Jimmy. Procura essa água Jimmy. Um disquinho. Um disco de mineral. Para remineralar a sua água. Ainda fazer ele alcalino. E aí você tem a sua saúde garantida. Ok? Obrigado.